A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado, pela sua audiência, mais obrigado ainda, pegadinha do Lugão, né, dizendo que o meu mengão perdeu, mentira, o nome do meu amigo ainda, Lauro Lindo, Louro Lopes, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê, muito obrigado por você participar conosco do Alterosa Esporte, por você estourar o nosso querido YouTube aí do Alterosa Esporte, muito obrigado mesmo, muito obrigado em nome de todo o grupo de áreas associadas, em nome de todo o grupo da TV Alterosa, que a partir de agora, eu, Stanley Guzman, junto com a minha equipe, nós vamos atualizar você com aquilo que é destaque em Minas Gerais. No programa de hoje, você vai ver, é um vucu-vucu, é uma sorveteria, um homem teria se recusado a usar a máscara de maneira correta dentro de uma sorveteria.